Música Carlos Eduardo, o título da sua tese é Natureza e Cidade A Conceitualização e o Tratamento do Residencial na Publicidade Imobiliária Análise Contrastiva, décadas de 1970 e 2000 O que você estudou exatamente no seu doutorado? Bom, para falar um pouquinho sobre o meu doutorado Eu poderia fazer um breve relato assim Mostrando que São Paulo sempre esteve assim no meu horizonte de pesquisa Desde a época de graduação, eu fiz um documentário curto de sete minutos Onde eu trabalhava com imagens da cidade de São Paulo E procurava usar a música como elemento de corte em relação ao elemento fílmico Então pontuava as imagens de acordo com a música Aí passou o tempo, eu fui fazer o doutorado na Unicamp O mestrado na Unicamp E fiz um mestrado que era estudando a cidade de São Paulo Partindo do livro do Benedito Lima Toledo Que chama Três Cidades e Um Século E só que eu aí acrescentei um quarto tempo E o trabalho chama Sinfonia em Quatro Tempos Porque novamente procura trabalhar um pouco a música e imagem E aí já com o discurso dos depoentes Que são os historiadores da arquitetura E geógrafo, historiador e tal E que trabalha a ideia da cidade de São Paulo A partir das técnicas construtivas Dos materiais construtivos e da economia da cidade Então você tem uma primeira cidade Que vai até a chegada do trem Que é uma cidade pobre, esquecida aqui no Planalto E que a técnica por excelência é a Taipa Então a gente tem um primeiro movimento desse documentário Que é a Taipa, o prelúdio de barro Chamado prelúdio de barro Com a chegada do trem Enfim, com a chegada do Com a exploração do café Você tem um segundo momento E uma segunda técnica construtiva Que é a alvenaria Então as casas passam a ter alvenaria Convivem as técnicas E esse segundo momento na economia Corresponde à cafeicultura Essa cafeicultura gera o capital necessário Para que a cidade se industrialize Aí a gente tem o terceiro movimento E a cidade de concreto Essa cidade de concreto Vem vindo até hoje O quarto movimento Então isso tudo é o que diz o Benedito Lima E eu acrescentei um pouquinho Esse quarto movimento Que seria o vidro As estruturas modulares, alumínio Mas é mais em cima do vidro E tendo terminado Tendo feito esse documentário Um documentário de formato padrão Para TV de 26 minutos E aí me chamou muito a atenção Os prospectos e os anúncios publicitários Aqueles folhetinhos que você recebe Nos faróis da cidade E o que você vê na imprensa E nas revistas E nos jornais Que são essa ideia Do mercado imobiliário Atrelada à ideia de natureza Porque então nessa tese Justamente eu trabalho A partir desse binômio Que caracteriza todos esses anúncios publicitários Que eles trabalham com esse binômio Essa complementaridade Entre natureza e cidade E isso está presente Em todos esses anúncios Aí eu procurei fazer uma análise Para mostrar que existe uma construção Dessa imagem Existe uma construção Que pretende vender esses imóveis E para isso usa algumas estratégias Alguns recursos de linguagem Para se fazer Para chegar a esse consumidor E isso começa quando? A natureza chega e toma parte Desse discurso imobiliário A partir de quando? É possível identificar isso bem claramente? Então, não digo que fosse claramente Porque justamente eu Tratando dessa questão A gente percebe que a questão da natureza Quer dizer, a natureza ladeia a história do homem Desde sempre, evidente E a cidade, ela sempre teve na liminaridade Entre a cidade e o campo Então, esses pares Cidade e campo Eles Ao longo do tempo Eles sempre estiveram presentes Agora, no caso de São Paulo Eu procurei identificar ele Eu procurei fazer o recorte em duas épocas A década de 70 E agora os anos 2000 Por que a década de 70? Porque São Paulo, na verdade Vem, como eu falei um pouquinho do documentário A partir da industrialização Grosso modo Você colocar depois da Primeira Guerra É evidente que a indústria já vinha desde o século XIX Mas um impulso maior de industrialização São Paulo começa a se tornar Desconfigurar como metrópole A partir da década de 20 E isso gera uma intensa migração Migração no país Migração que para aqui ocorre Busca de melhores condições de trabalho, etc E a cidade começa a enfrentar um crescimento descontrolado Desordenado Então, na década de 60, 70 Sobretudo na década de 70 Que é essa que eu analisei Você começa a perceber um discurso de exaltação da natureza Porque São Paulo era uma cidade muito poluída Muito mais poluída do que hoje Porque não tinha catalisador em automóvel Evidente, a frota era muito menor Mas não existia catalisador nem na indústria E nem nos automóveis Então, era muito mais pronunciada São Paulo era uma cidade cinza mesmo E com muita neblina Isso é São Paulo da Garoa Mas também com muita poluição no horizonte Então, você não enxergava O que ainda ocorre hoje Mas já existe um controle bem maior Então, deu para perceber Deu para flagrar nessa década de 70 O início desse discurso de exaltação da natureza Que é uma coisa que não está só aqui Que é uma coisa que é planetária mesmo A gente pode dizer de alguma maneira, Carlos Então, que da Primeira Guerra Mundial Da década de 20 São Paulo vai realmente se transformando numa metrópole O concreto toma conta da cidade Quase que totalmente São Paulo tem ali uma imagem Bastante ligada à poluição, ao cinza E na década de 70 Começa ali, de maneira incipiente Mas ali começa a surgir um pouco Essa visão de se voltar um pouquinho Trazer um pouquinho a natureza Para quebrar um pouco Essa imagem tão dominada pelo cinza e pelo concreto É isso? É, exatamente isso Quer dizer, a partir dessa década Esse discurso Porque, na verdade, a gente também Para analisar isso Usa o conceito, assim, da interdiscursividade Ou seja, existe um discurso que está no ar Que se relaciona com outros discursos Então, esse discurso publicitário Da década de 70 Ele se relaciona com movimentos Com o movimento internacional E também com o que se passa no país Ou seja, com o dia a dia do paulistano Que enfrenta poluição Então, todo mundo reclama A cidade é poluída, é cinza E isso transparece Começa a transparecer Tem especificamente um anúncio Que, inclusive, foi até premiado Na época pelo Clube de Criação Que procura vender uma casa no campo E faz questão de mostrar Uma cidade totalmente poluída Fazendo jus àquela máxima De que fuja do campo Para você fugir para o campo Agora, você falou da interdiscursividade Esses outros discursos A gente encontra, por exemplo, na cultura Havia um discurso na cultura Ou na contracultura dos anos 60 Que a gente vai encontrar também com o diálogo E vai chegar até essa volta Vou chamar assim, da natureza Ao ambiente da cidade É isso? Sim, esse discurso da contracultura Está presente, dos anos 60 Movimento hippie Isso também tem Inclusive na música A gente tem o Zé Rodrigues Acho que é o Zé Rodrigues cantando Eu quero uma casa A Elis Regina gravou A Casa no Campo Então, tem esse sonho Essa ideia de voltar para a natureza E esse discurso de volta para a natureza Na verdade, ele mascara Uma ideia muito antiga Que é do paraíso Você analisando E autores, alguns que eu usei também Essa ideia de paraíso Ela é corrente em todas as culturas Em qualquer cultura que você analise Existe essa ideia De volta ou de paraíso O abandono de uma época em que existia harmonia total E que os seres viviam em comunhão com a natureza Isso você encontra desde as culturas letradas Chamadas letradas e as não letradas também Você acompanhando esse discurso cada vez mais presente Da questão dos recursos que são finitos Da questão do homem de estar aos poucos destruindo o planeta Então, existe essa volta à revalorização do verde E é isso, então, retomando um pouco O que eu procuro analisar nos anúncios É que o mercado publicitário se vale desse discurso Para vender uma ideia de natureza E, na verdade, essa ideia de natureza Ela é um pouco fake Porque as ilustrações Desses anúncios publicitários Desses prospectos Mostram claramente que você Te procuram pelo elemento de sedução e persuasão Procuram te vender a ideia De que você vai morar Num paraíso Ou num bosque Ou numa floresta Então, é muito comum você ver Na linha do horizonte O prédio Ele é arrodeado de áreas verdes De bosques De florestas Quando muitas vezes você sabe Que naquele horizonte O que existe São outros prédios E fundo da cidade Na cidade como fundo Isso é apagado Ou seja, todo mundo sabe isso Todo mundo que vê Sabe disso Mas o mercado usa isso Como um elemento de sedução Porque o elemento verde vende E isso também se De certa forma Isso também Esparrama para outras áreas Para uma economia verde Que a gente pode chamar Que a gente vê aí Tudo que é verde Está ligado à ideia de natureza Então você tem A questão ambiental Você tem os produtos Então você tem uma economia verde Você tem uma economia do verde Alimentação entra nisso Por exemplo Alimentação Sem dúvida É um E tudo O turismo As trilhas As trilhas ecológicas Os passeios ecológicos Agora Você falou Lembrou bem da música Do José Rodrigues Com a Elis cantando Eu quero uma casa no campo Tem um movimento Dá para separar Uma ideia Primeiro De deixar a cidade Ir para o campo E depois perceber o campo Vindo à cidade Ou isso não é muito Distinguível Não, isso é Você tem Razão no que você está afirmando Porque já existe Uma Uma Mesclagem Do campo Com a cidade Eu poderia um pouquinho Dizer Descorrer assim Para analisar Esses anúncios Eu peguei então Nesse recorte Temporal Dos anos 70 E dos anos 2000 E aí Como analisar isso Eu criei Cinco categorias De imagem Então E por Bom Trato das cinco categorias A primeira delas É a chamada Verde e cinza É esse que eu procuro Fazer essa dicotomia Que existe entre o verde E cinza Esses pares dialéticos São analisados Através do quadrado Semiótica Da semiótica De Greymars E esses binômios Eles podem ser Analisados Porque eles são Complementares E do choque Entre eles Existe uma Tensão dialética Então A gente tem Um primeiro Par Nesse caso Que é Essa primeira categoria O verde E o cinza Depois eu criei Uma segunda categoria Que eu chamei De plongilínea Na verdade É um neologismo Que eu criei Para falar Daquele movimento As câmeras A gente sabe Que elas têm Três posições Você tem o contraplongé Que é a câmera De baixo para cima Você tem a câmera Normal Que é na altura Vamos dizer Dos olhos E você tem a câmera De cima para baixo Que é o plongé Que na verdade É da terminologia francesa Que é mergulho E que no português De Portugal Eles chamam de picado E contrapicado A gente chama De câmera alta Ou plongé Então essa câmera Plongé Existe uma certa Forma de representação Que são imagens Que eu chamei Então de plongilíneas Porque está sendo Muito frequente E eu até questiono Não é uma hipótese minha Mas eu questiono Que quem sabe Estejamos vivenciando Um processo de representação De imagem Que esteja Que seja contemporâneo Dessas novas tecnologias Ou seja Quando você já está Mapeando a Terra Você tem GPS Você tem satélites A gente começa a ver A Terra sempre Cada vez mais de cima E a publicidade E os anúncios imobiliários Também se valem disso Eles usam muitas imagens Que você tem A imagem da Terra Ou uma coisa Meio cosmológica Um parque birapuera Em que você vê 180 graus Então essa segunda Categoria de imagem Eu chamei ela De plongilínea Aí a gente teria Uma terceira categoria De imagem Que eu chamei De arcádica Porque ela Dialoga um pouco Com a arcádia A arcádia É esse movimento Um pouco na literatura Que procura Trabalhar com essa ideia Do campo Do idílica Por isso que as imagens Eu não tinha falado Essas imagens todas Que a publicidade usa Elas são idílicas E edênicas Edênicas no sentido Do Éden Quer dizer que elas prometem Elas parecem Configurar um Paraíso existente Então essas imagens Idílicas Da arcádia Ela sempre A arcádia sempre mostra Em primeiro plano As ruínas Normalmente Ruínas greco-romanas E no fundo A cidade Então eu estou fazendo Essa transposição Para fazer essa analogia Dessa categoria de imagem Que seria a arcádica Que existem também Exemplos de anúncios Na tese Em que mostram Em primeiro plano Esse prédio Educorado Por uma vasta vegetação E no fundo No horizonte A cidade E muitas vezes Esse horizonte É apagado Aí a gente teria Então essa terceira categoria A gente teria Uma quarta categoria De imagem Que é A diagramática Porque eu chamei diagramática Por ser diagrama Na verdade É a representação De mapas E uma coisa Muito simples Muito comum Qualquer pessoa Que já procurou Um imóvel Não digo para alugar Mas para vender Porque para alugar Você vai pegar Um imóvel Que já existe Mas quando você vai Comprar Se você vai atrás De um imóvel novo Você sempre tem Uma plantinha lá Um diagrama Uma representação gráfica Do imóvel na cidade E todo mundo sabe Que o imóvel Que eles estão Botando o metrô Ali do lado O metrô Fica a um quilômetro e meio O parque Ibirapuera Fica a dois e meio Mas assim Mas está perto Ou seja Nas zonas centrais Porque também É importante De dizer que A análise Dos anúncios Foi mais em cima Do mercado imobiliário Dito de médio E alto padrão Mas parece Que essas formas De representação Elas estão se espraiando Também Para imóveis populares Ou seja Essa ideia De verde De natureza De árvores E etc Ela também aparece Em imóveis De menor custo Então essa quarta Categoria do diagrama Que todo mundo Já constatou Que eles É uma representação Irreal Da cidade Sempre em função Dos pontos de interesse E tal E a quinta categoria O que me fez começar A falar Que foi a sua pergunta Que é a categoria Chamada de rurbana Essa categoria rurbana É justamente Também um neologismo Em inglês Já aparece Esse rurbano Que é a mistura Do urbano com rural E também Bibliografia francesa Também se fala Ou seja É uma questão Que já vem pontuando Há pelo menos Sei lá Meio século Ou mais Que essa Conjunção Da cidade Do campo Está se dando Cada vez mais Nesse sentido É interessante Só recuperar um pouco Que por exemplo O próprio Gilberto Freire Ele já fala Em urbanização Na década de 30 E tem uma publicação dele Na década de 80 Que ele analisa Um pouco a urbanização Mas não nesse sentido Que eu estou atribuindo De ser Esse híbrido De cidade e campo Na verdade O Gilberto Freire Tratou a urbanização Preocupado com O país Que estava deixando De ser Um país rural Para se tornar Um país urbano Então ele analisava Muito a imigração Ele tratava mais Da migração Do campo Para a cidade Mas Essa categoria Então Urbana A gente tem exemplos Aqui mesmo Na cidade Quer dizer Entre São Paulo E Campinas Entre São Paulo E Rio de Janeiro Pela Dutra Você cada vez mais Tem As cidades Aumentando As cidades Vão uma chegando No limite da outra Tem um exemplo Ali na Dutra Por exemplo Que é parecida E Guaratinguetá Que num passado recente Eram separadas Hoje já estão Praticamente Juntas Sugeria ali Um terceiro conceito Que não é Nem exatamente a cidade Nem exatamente o campo Mas Quase uma fusão Dessas duas realidades Então Essa fusão Ela Exatamente Existe essa fusão E ela também Se dá em todos No serviço Porque muitas vezes Elas estão ao longo De rodovias Eu falei De São Paulo E Campinas E da Dutra Mas a gente também Podia pensar um pouco Nesse cinturão Em volta de São Paulo Então Atibaia Jarinu Jundiaí Itatiba Todas essas cidades Pro lado da Castelo Branco Sorocaba Salto Existe Muito Condomínio Sendo Formado Sempre Com o atrativo De que você Está muito próximo De São Paulo Você está A 40 minutos A uma hora A 90 minutos De São Paulo E você pode morar Então No campo E ir trabalhando Na cidade Ou seja Eu criei as categorias Para poder Outras categorias Serem criadas É que eu vi No material Que eu tinha Ao analisar Esse material Eu procurei Ir atrás De alguma unidade Que tivesse entre eles E aí Por isso Para facilitar O trabalho De análise A partir desses modelos Que foram criados E quando a gente Olha o discurso Claro que esse Não é o foco Da sua tese Mas quando a gente Analisa Todo esse discurso Com toda essa riqueza De detalhes Que você elabora E daí a gente Chega no imóvel Em si No condomínio Evidentemente É uma contradição Ou talvez Nenhuma contradição Enfim Mas o discurso Não necessariamente Vai de encontro Com a realidade Ali vista Ou seja Uma coisa É o discurso Sobre o mercado imobiliário Sobre o imóvel E outra É o imóvel em si É isso? Isso Agora Eu não me preocupei E como você mesmo disse Não foi o foco Do trabalho Me preocupar Com Quem adquire O imóvel Porque Também Me parece Que quem adquire O imóvel Ele tem consciência Disso tudo Ainda que de forma inconsciente Ele sabe Que a cidade Não tem verde Ele sabe Que o imóvel Que ele está comprando Não tem uma floresta Nenhum bosque em volta Mas ele está Procurando um imóvel Que tenha um pouco De verde Que seja bem localizado Então A ideia Que eu tenho É que as pessoas Elas sabem De tudo isso Só que Entra naquele discurso Me engana Que eu gosto As pessoas sabem Quer dizer É um discurso Que é Que é forjado É uma construção De imagem Que é feita E que serve Como elemento De sedução Porque você Está em busca De um imóvel A natureza A natureza Quando é trazida De alguma maneira Para o ambiente Residencial Urbano Do dia a dia Também é uma natureza Bastante moldada Ao gosto E a esse discurso Não é a natureza Uma natureza selvagem Com as suas características É uma natureza Que se adapta E está a serviço Do homem É isso? Isso É uma natureza Construída Porque a natureza Que vai de maneira contrária A própria concepção de natureza É É porque a gente Tem uma concepção De natureza Porque a gente Pensa logo Em natureza selvagem Mas a natureza selvagem É uma criação cultural Também Porque você Na verdade Você interpreta Essas áreas verdes Mas essas áreas verdes Tudo que não for Floresta virgem Tem a mão do homem Tudo é transformado Então você Você não tem Natureza Na essência da palavra A natureza É sempre uma transformação Ela é sempre Transformada E essa ideia De natureza Então Ela é construída Essa construção De natureza Objetivando A venda Do imóvel Como um elemento Que volta Sempre como um elemento De sedução Um ponto importante Que você traz Na tese Também É a questão Na cidade de São Paulo De se aliar Modernidade E tradição Como isso se dá E o resultado disso Então Esse discurso Procura aliar Porque assim A cidade Para Para ela entrar Na questão urbana Você ou tem que ir Em áreas que não existiam Que é o que acontece Dentro desse urbano Você tem esse serviço Você tem Centros comerciais No meio Você tem algumas fábricas Então Ou você tem que ir Para essas áreas Ou você tem que A partir da especulação Imobiliária Você tem que Comprar terrenos Onde já existe Quer dizer São os bairros Que vão se modificando Então Esse discurso Da tradição E da modernidade Se dá exatamente aí Onde você Alia Um bairro Que é antigo Que é tradicional E você é obrigado A derrubar aquele bairro Mas você deixa Elementos lá Então Por exemplo No caso da Moca Você tem um edifício Que deixa Uma chaminé Um bairro Que foi industrial Então fica uma marca Do que foi a cidade Então Precisa haver Esse equilíbrio Também nesse binômio Dialético Que é a tradição E modernidade Então Para existir A modernidade Ela tem que Revelar Tem que deixar Transparecer Que ela vem A partir de uma tradição Carlos Para finalizar Queria te perguntar Como o seu trabalho Contribui Para essas reflexões Sobre a cidade Sobre a maneira Como a gente vive hoje Nas grandes cidades Não apenas em São Paulo Para artes Também Para o mercado imobiliário Você que conjugou Tudo isso Como o seu trabalho Contribui Bom A gente faz O trabalho Um pouco apaixonado Pensando nessas questões Mas eu não sei Exatamente Em que pode contribuir Assim Eu acho que poderia Contribuir Justamente na discussão Da cidade Porque a cidade Como diz o Levi-Strauss É a invenção humana Por excelência Então Por ser a invenção humana A coisa mais acabada E mais inacabada Porque Também como diz O arquiteto Paulo Mendes da Rocha O discurso dele É sempre Essa cidade Não está nunca Ela nunca está construída Ela está sempre Em transformação Não existe cidade Acabada Ela está Então Contribuiria no sentido De que você tem que Tudo bem É uma construção Que está sendo feita De natureza De uma natureza construída Para vender Uma ideia De que você pode Voltar ao paraíso E por que essa ideia? Porque Também como diz O Mircea Eliade É uma forma Em todas Também em todas as culturas Você tem o que ele chama O axis mundi O axis mundi É o eixo do mundo O eixo do mundo É o lugar onde você Está em equilíbrio É o lugar onde você Está em sintonia Com todas as forças E esse axis mundi Ele fica muito claro Na representação Desses anúncios publicitários Ele está sempre Nas zonas valorizadas Próximo aos metrôs Ao shopping center Ao transporte E etc Então o que pode contribuir É que a gente tem Que estender essa ideia De uma cidade De um eixo do mundo Para vários eixos Em toda a cidade E o eixo do mundo Não pode ser Só em volta Em torno de 10 km Em torno da Praça da Sé O cinturão Esse cinturão Não Esse do rodízio O rodízio expandido Não está Ele tem que se espraiar Para as outras áreas Também Carlos Muito obrigado Pela entrevista Obrigado você Obrigado A cada vaso Obrigado.